Olha o Curitiba, Léo Gago, ele bate bem, arrumou espaço forte, bateu na trave! Olha o rebote, Marcos Aurélio bateu! Gol! Marcos Aurélio! Na finalização de fora, uma das características de grande virtude do Léo Gago, o Vitor ainda tocou na bola, foi na trave, e Marcos Aurélio mostra o 10 da camisa, abrindo o placar no Conto Pereira, que bomba, tocou na bola o Vitor, mas o rebote sobrou ali, com açúcar para o Marcos Aurélio de perna à direita, olha por este ângulo, a bomba que solta, o Vitor vai, ainda toca na bola, no pé da trave, e aí sem chances, não deu para voltar, e bateu no canto trocado, finalizando muito bem o Marcos Aurélio, 1 para o Curitiba, 0 Grêmio, André Lofredo. Aproveitou bem Léo Gago, espaço dado pelo meio campo. O Marcos Aurélio, quem sai na marcação, vai para a jogada individual, olha o Júlio César, linda jogada pelo lado esquerdo, chegou, tocou para trás, Marquinhos, o desvio, olha o Brandão, não chegou na bola. O Marquinhos finalizou, houve o desvio, é escanteio. Linda jogada que começou com o Júlio César, a finalização, a bola bateu no Emerson ali pelo meio, não deu para a chegada do Brandão, é escanteio. Everton Costa, usa o corpo, vai para cima da marcação, tenta girar, o toque de calcanhar para o Tcheco de direita. Chegou batendo de perna à direita, e olha o Bill. O Bill saiu todo bronqueado, Everton Costa numa linda jogada, que a melhor perna era a esquerda, mas chegou tentando buscar aquele canto trocado, e pediu depois um toque do Vitor, que não aconteceu, pedindo o escanteio, vai chegando mais. Olha a jogada do Jonas, voltou na recuperação o Júlio César, ainda o Jonas tem espaço, cruzamento, olha o Bill de primeira, a bola foi para fora. O torcedor gostou, na insistência do Jonas, brigou, no bate e rebate o Jonas levou vantagem, o Bill estava livre, num voleio, a bola foi por sobre o gol do Vitor. Vanderlei orienta a marcação, Marquinhos, perto da direita, faz o levantamento, a bola é aberta, o desvio de cabeça, apareceu Gilberto Silva por ali, ele que sobe muito bem, se posiciona muito bem, mas a bola saiu à direita do goleiro, Vanderlei. A bolinha pintando na tela, tem rede balançando, Marcos Aurélio, leva a jogada pelo meio, pode bater de esquerda, Vitor. Caiu firme para fazer a defesa sem rebote. Vamos rever a jogada, levou para o meio, e na finalização não pegou tão forte, de perna à esquerda estava atento no lance, o Vitor. Olha Marquinhos, busca espaço, se livra da marcação, chega o Grêmio, Marquinhos, levou, tem a chance de esquerda. Houve o desvio, acompanhou a saída, no chute de fora, bronca do Emerson. Boa chegada do Marquinhos, foi se livrando da marcação do Léo Gago, bateu, o desvio. Senão essa bola tinha endereço, e é o gol. Cobrança no escanteio. Levantamento do Tcheco, bem aberto, quem sobe de cabeça? Gol! Jesse! Foi lá em cima, mais que a marcação, subiu de cabeça, cabeceou para baixo. Ele olha para cima, agradece o torcedor, faz a festa novamente, vibra no Couto Pereira, embaixo de chuva, e o Jesse vai no peixinho, né? Vai no peixinho, lá no grande escudo do Coritiba, perto da torcida, beija a camisa, vamos rever? Veja, junto com o Emerson, ele que subiu, sem chances para o Vitor, dois para o Coritiba, zero para o Grêmio, numa jogada que é muito característica do Coritiba, já que os zagueiros sobem muito bem no freio. Pois é, é uma jogada que o Coritiba costuma fazer, e estava mal marcada, né? Imagina se ela fosse surpresa, olha o peixinho de comemoração do Jesse, no símbolo do Coritiba. É o gol que praticamente mata o Grêmio, né? Evidentemente que falar matar o Grêmio, né, para o torcedor, não pega bem, afinal o Grêmio é o imortal, né? Só uma recuperação de imortal hoje aqui, nesses 15 minutos finais, pode trazer o Grêmio de volta. Júlio César, Marquinhos, entrou por trás da marcação, recebeu em condições, William que acompanha, de calcanhar mais atrás para o escudeiro, Vanderlei, duas vezes para fazer a defesa. Bateu firme, e o torcedor do Grêmio, já tirou a camisa, toma a chuva, não para de empurrar, e a batida forte, de primeira, na chegada do escudeiro. O vestiário do Coritiba tem o técnico do Coritiba falando, Robson De Lázari. Também com a disposição boa, bem organizada, conseguimos o primeiro gol. Achei que no primeiro tempo a gente, em algum momento do jogo, desencaixou um pouquinho a marcação. E isso foi orientado e entendido pelos jogadores. E o segundo tempo foi quase perfeito, se não fosse uma jogada agora no final, que quase o Grêmio fez o gol numa grande defesa do Vanderlei. Mas nós chegamos, marcamos e chegamos algumas vezes com a possibilidade até de fazer mais gols. Estamos aí na briga com esperanças de chegar no nosso objetivo. Essas esperanças são reais e nós vamos lutar por elas até o final. Marcelo, parece até uma rotina, né? O Coritiba joga em casa, joga bem, vence, e agora vai para fora de casa com o desafio de jogar melhor do que tem jogado longe do Ponto Pereira. O que pode ser feito de diferente, o que pode ser mudado para o Coritiba acreditar que é possível uma vitória contra um concorrente direto como é o Fluminense? Primeiro, eu acho que devemos exaltar a vitória de hoje, porque foi dificílima, foi a custo de muito sacrifício, de muito empenho dos jogadores. Então, nesse momento que a gente está saindo de uma vitória, é necessário parabenizar os jogadores pelo que fez e a torcida, né? Que todo o tempo, isso ajuda muito num campeonato difícil como esse, todo o tempo nos incentivou, nos apoiou e nos empurrou. Não concordo que estamos jogando mal fora de casa. Estamos jogando bem equilibrado fora de casa e, às vezes, estamos deixando passar oportunidades. É diferente e tem o valor dos adversários também. Mas, naturalmente, a gente vai jogar fora agora e vai buscar, a todo custo, o resultado. Mais um jogo importante, difícil, confronto com o Fluminense e vamos nos preparar bem para fazer o melhor lá. Quem sabe trazer uma vitória que nos deixaria numa condição muito boa no campeonato. Marcelo nos oculta... Técnico Marcelo Oliveira do Curitiba, Júlio Oliveira.